E aí, galera do canal do Ubisoft Brasil! É mais um Me Convida, e agora um Me Convida SP. Por quê? Porque eu invadi aqui o estúdio da IGN, aqui na Uibidia, e quem o trouxe? Hoje é domingo, dia das mães. Todo mundo aqui tem mãe, espero que sim, né, gente? Vamos ser felizes, agradeço a Deus. Tem gente que não tem. É triste. Brinca, não. Tô aqui com o Ana Riz, que é a mãe Lena! Êêêê! Caraca, ninguém! Êêêê! É isso que as suas mães merecem. Detalhe, a filha dela está aqui. Detalhe, a Marlena ainda está aqui, mamãe 0202. É. Ah, todo mundo me conhece como mamãe 0202, né? Mamãe 0202, Ana Riz, que veio aqui representar todas as mães do Brasil e fazer uma gameplay. É. Por quê? Porque a mamãe Riz, que não é só a mãe da youtuber Marlena, ela é uma gamer, uma gamer profissa, uma gamer que já gerou o quê? Todos os Assassin's Creed. Todos. Assassin's Creed. O Syndicate. Todos. O Black Flag. Todos. E o Far Cry 0 ou o Primal? Já acabei. Já comprei o pacote de expansão. Olha! Tá bom. O que a gente vai fazer agora? A gente vai bater um papo, falar sobre a gente da Marlena, fofocar muito sobre o que as pessoas querem saber. Quem era Marlena? Só coisas boas. Só coisas boas. Só coisas boas. Só. Tô brincando, tô brincando. Marlena, tá aqui, ó. Meu coração. Vai, filha. Vem cá, amor. Fala, mãe. Você vai jogar o quê? Vai jogar Primal? Vamos. Tô no comecinho de novo, né? Detalhe. A gente não conseguiu aqui porque você não salvou na nuvem. Não salvei na nuvem. Pois é. Mas tá zeradinho, tá bonitinho. Eu vou começar. Então vamos fazer essa missão aí o mais rápido. Ah, então eu vou correr já. O que você já fez no Primal? Já avançou tudo? Tudo, tudo, tudo. Domou todos os animais? Prossiga presa. Prossiga presa. Prossiga presa. Prossiga, ó. Vou matar, vou matar, vou matar. Ó, ó, ó. Isso aí também lembra o tempo que eu era solteiro na balada. Era assim que eu falava. Eu vou aqui, ó. Porque eu vou te curar. Vai. Olha só. Vai, vai. Eu vou deixar claro que ela tá jogando mesmo. Ó. É detalhe. Ó, matei. Você nem acompanhou? Quanto tempo leva? Eu já fui, ó lá. Quanto tempo você levou pra matar lá na Gameplay? Ah, já foi. Muito tempo, né? Ah, filha, dá licença. Como é que foi quando a Mariana falou assim, olha só, mãe, virei gamer. Vou fazer vídeo pro YouTube. Você achou que é isso? Vai esturar. Ah, não. Quando ela me avisou, ela já tava assim, eu já até que tava me acostumando com a ideia, né? Fiquei feliz. Ficou feliz? Fiquei feliz, muito feliz, porque a Mariana sempre foi muito séria, sempre colocou muita responsabilidade em tudo que ela faz, né? E você apoiou desde o início? Desde o início, porque eu também era, entre aspas, uma gamer, né? Podia jogar junto, podia compartilhar experiências. A Mariana sempre me ajudou quando eu queria passar de fase, assim, então... Mas tiveram fases que você que ajudou ela, não foi? Você contou aqui? Sim, sim, sim. É verdade essa história, existe um mito aí que você levou pra Lua de Mel, no dia que a Mariana foi... Lua de Mel não, foi no começo de casado. Levou o videogame. Levou o videogame. No começo de casado. Quer dizer, começo de casado era Lua de Mel, né? Entre uma game play e outra, a Malena foi feita. Não, a Malena foi feita... A Malena demorou cinco anos pra nascer. Cinco anos pra nascer, não. Desculpa, filha. A Malena demorei cinco anos, eu demorei cinco anos pra engravidar da Malena. Primeiro veio a Moira, primeiro veio a Moira. A Malena, aliás, eu casei e depois de sete anos veio a Malena. A Malena é um ET. Marciano, eu sou. Deixa eu ver, ó. Colete recursos para confeccionar um arco. Então aqui eu aperto, tá vendo? Ensina, ensina o público. Eu aperto aqui o R3 e aí eu fico com a visão. Aí eu vou aqui, ó, coletar aqui. Uma Eagle Vision rudimentar, né? Isso, aí eu pego, ó, eu pego pra construir o arco. Aí eu vou aqui, ó, pego mais madeira, ó, pra construir o arco. Vou coletando os recursos, aí eu vou pegar a pedra aqui, a gila. Essa aqui ainda é ardosa. Construir o arco. Tá, mas eu sei tudo, meu bem. Como é que é a relação com os fãs da Malena? Eles já conhecem na rua? Ai, eu adoro os fãs. Então, eu fui na BGS. Mamãe 02, 02, é. Ninguém me conhece. Ou Ana Risky. Toda vez no Instagram eles me marcam. Pedem pra oficializar os fã clubes dela. Então, eu sou muito querida por eles. Aí você segue alguns, a galera? Sigo todos. Sigo todos. Sigo todos, todos. Me seguiu. Ai, eu nem acredito. A Mamãe 02 me seguiu. Eles têm, eu tenho muito carinho por eles. Tanto é que teve um, quando ela fez aniversário, eu fiz uma festinha pra ela. Até convidei um. Imagina, imagina que alegria. Você ser convidado pro aniversário do seu húdulo. Convidei, convidei. Foi bem legal. A galera foi, curtiu. Foi, foi. Foi realizado, realizando sonhos. Foi o João, né? Foi o João, o João. A molecada te reconhece na rua? Te chama de Mamãe 02, 02? Reconhecer eu acredito que não. Eles reconhecem mais a Malena, mas eu acho que eles ficam cegos quando vêem a Malena, né? Outro dia nós estávamos num shopping, a menina teve um acesso de choro. E começou a chorar. Nossa, né Malena? Até fora do Brasil a Malena foi reconhecida. A gente estava fora do Brasil. Na Disney? É. Ela contou. Não, mas é muito gratificante. Eu fico muito orgulhosa. Isso aqui é um amor do coração. É a maior estrela que a gente tem. Não dá trabalho nem na infância. Não, não dá. Agora fala a Malena bebê. Era aquele linchado que chorava. A Malena era terrível. O episódio do supermercado ninguém sabe. Conta então. Naquela que é close. Não, a Malena sempre foi danadinha. Estava no supermercado uma vez. Estava no supermercado uma vez, fazendo compra. Ela tinha uns três aninhos. Sempre gostou de coisas tecnológicas. E tinha uma lanterninha desse tamanho que ela viu na gôndola. E eu quero porque quero, porque quero, porque quero. Em três anos? Três anos. Ah, mas já leva uma banda. Eu falei, não, né? Pra quê? Supérfluo? Ela se jogou no chão. Sabe aqueles... Sei como é. Aqueles bailarinos que ficam, põem a cabeça e ficam rodando com as pernas assim, break dance. A minha comadre apelidou ela de sirene. Ela tinha um pulmão, mas ela gritava de tal forma. Ela rodava dentro do supermercado. E eu já sabendo da peça, né? Da pecinha. Continuei olhando e deixei. Ignorou, ignorou, ignorou. E deixei. Aí chegou uma senhora, bateu assim no meu ombro. Olha, não por nada não, mas aqui tem um endereço... De um pastor? Não, um centro espírita. Aí eu agradeço, obrigada. Aí não deu cinco minutinhos e ela parou. Não levei a lanterna. Precisa iluminar a vida dela, né? Não, sem brincadeira. Aí teve um dia que nós estávamos em viagem. A gente estava em Ubatuba, no centro de Ubatuba. Ela escorregou e ralou o joelho. Ah, meu Deus do céu. E era Natal, Ano Novo. Do centro de Ubatuba, nós estávamos em Lagoinha. Do centro de Ubatuba até a praia de Alagoinha. Um trânsito, um trânsito. Essa menina veio gritando dentro do carro. Gritando dentro do carro. É bom que parecia uma ambulância, né? Essa minha comadre, foi aí que ela piridou de sirene e queria colocar a Malena sentada em cima do carro. Você quer falar e joga, né? Eu preciso... Nada, Lady. Aí teve um dia, eu colocava silicone no ouvidinho dela e a danadinha achou o bendito do silicone. Foi pegando pedacinho por pedacinho... E comendo? Não, enfiando silicone no... No ouvido? O silicone grudou no tímpano dela, que é uma bola de silicone em cada ouvido. E aí? Ah, ninguém tirava mais. Aí você perguntou o que você fez e ela não ouviu. Ninguém tirava mais. Não, não ouvia! O que você fez? E dor, né? Corre no hospital pra tirar o silicone... Aí teve que pinçar do ouvido. A Malena... Ó, pronto. Vamos quebrar aqui agora o assunto. O que que tá acontecendo aqui agora? Não, eu ainda tô coletando. Ele tá pedindo, ó. Vou abrir o menu. Ele pediu pra abrir menu e eu vou confeccionar. Ele pediu pra confeccionar, eu vou confeccionar o arco. Você já tem todas essas baratas? Tudo! Já acabei tudo. Já foi tudo. Aí já ganhei um monte de pontos da Ubisoft e consegui esse aqui, ó. Que é só do clube, né? Esse é o quê? Esse é o porretão? Não, esse aí é um fragmento de osso que ele mata instantaneamente os grandes chefes. Ah, é mesmo? Ah! Usou ele já? Já! Muito? Já, já! Aí eu matava por prazer, né? É um jogo. Só mais pode ser pior. Eu adoro estratégia. Eu adoro me esconder atrás das moitinhas. Pois é, pra ficar... Vou falar em esconder atrás da moitinha. Malena, era namoradeira na juventude, na sua adolescência? Não, a Malena nunca foi namoradeira. Era na dela. A Malena tinha outro foco. Era na dela. Na dela. A Malena gostava de bagunçar. Da zoeira. Era Rui, era Rui BR. A Malena gostava de jogar futebol. Se metia em briga? Não. Ela aprontava. Ela da paz. É, a Malena aprontava. A diretora da escola me chamava, às vezes, porque... Ela, pra não dividir o lanche, ela ia comer o lanche em cima de um pé de carambola que tinha no pátio da escola. Pois é, né? No Quirana até hoje. É, aí cadê a Malena? Não é três, só que é sozinha. Cadê a Malena? Sumiu. Não, a Malena sempre teve um coração forte. Iam procurar a Malena, só via o pezinho dela pendurado lá, porque ela não... Aí não conseguia descer do pé de carambola. Aí o inspetor ia ter que ajudar ela a descer. Era danadinha. Ela aprontava bastante, mas tinha um coração de ouro. Agora fiz o arco, né? Agora... Olha só. Eu tô fazendo. Eu queria só conhecer a minha cara nesse jogo. Eu queria saber como é que é minha... A cara do Takar? É, eu queria. Você nunca viu? Não. Ah, tem, tem, mas eu... Então... Então, eu queria ver ele em pé, assim, que nem o Ez. Mas não dá, porque ele é um das cavernas, geralmente fica nulo. Eu sei. É um problema, não pode aparecer. Então, eu sei. Mas ele deve ser um cara saladão, bonitão. Porque o Takar é um... Ah, deve ser moreninho, que nem meu marido. Pois é. Olha só. Aí a gente podia arrumar uma fantasia do Takar, então cosplay, e dá pro seu marido. Ai, eu quero pra mim, do Ez e do... Ai, do Assassin's Creed. Vai ser muito legal, não pensou? Ele chega de Takar assim do nada, com arco e flecha assim. Meu Deus, fica maneiro, hein? São Jorge. Caça e esfole para obter comida. Eu vou caçar. Então, eu vou até abaixar, porque... Olha, já tem, já tem todas as... Deixa eu saber aqui, ó. Você consegue se localizar bem onde você tá? Sim, sim. Sempre, eu sempre olho pra cá. Pois é. Eu já tô... A gente... Já tô perdido. Você tá perdido? Como é que é a Malena depois desse furacão aí que aconteceu aí na vida dela com o YouTube? Como é que ela é hoje? Ela continua participativa em casa ou ela sumiu? Ela... Ela... Online? É porque ela tá em outro mundo. Tá em todos os games. Mas eu sabia que ela tava lá, né? Eu sabia que ela tava lá. Então, a falta de contato físico, assim, aumentou depois que ela saiu de casa. E eu sabendo que ela tá morando sozinha... Eu fico carente, né? O Ninho fica vazio, né? A Malena é safa. Mas ela é danada, porque eu mando mensagem pelo WhatsApp. Isso é danada. Tu não sabe? Eu acho que ela vê que eu mandei mensagem e dá pra ler antes de visualizar a mensagem. Isso não é um problema só de mãe e filho, não. Isso não é só problema de mãe e filho. Dá pra ler antes de visualizar. Não, dá pra ler? Então, ela fala assim, eu sei o que minha mãe escreveu. Então, como eu tô aqui fazendo minhas coisas, eu vou deixar sem visualizar. Depois eu respondo. Fica nervosa, né? Aí, eu dou uma bronca nela. Olha só. Então, você, antes de sair de casa, que tá aí, agora assistindo esse vídeo, vai lá e dá um beijo na sua mãe, dá um abraço. Tá vendo agora? Vem cá, dá um abraço aqui, Malena. Aí. Eu não existo longe de você. Eu vou encontrar a senhora depois, bloqueio do WhatsApp. É, pra você. Ainda fala assim, eu não tenho tempo. Aí você vê as gravações dela, ela só tá assim. Não é? Quando ela vai em casa, ela não larga do celular. Engraçado pra mim. Trabalhando, né? Eu sei, filho. A vida é louca. Eu sei, eu sei. Não, mas eu entendo. Eu entendo perfeitamente, mas ela... Agora eu vou atrás com a Eagle Vision. Eu vou atrás do sanguinho. Eu vou atrás com a Eagle Vision. É. Eu jamais falaria isso. Eu ia falar, eu vou atrás pra você embolada. Ó, aqui tá o sanguinho, tá vendo? Aí eu vou atrás. Porque ela... É o sangue do cordeiro. Isso. Calma, Malena. Você também me atrapalha. Ah, eu tô. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Já caiu. Já vou esfolar. Já vou ganhar minha pelezinha. Eu tenho que pegar três, né? Já matei duas. E você matou com muita facilidade. É, a gente vai. Eu pensou em... Eu gosto é de matar mamutes. Vamos fechar essa missão aí. Pronto. Vamos fechar essa missão. Já foi. Estolei. Já é a terceira? Já. Acabou a missão, ó lá. Pronto. Isso aí. Primeiro uns minutos. Ah, foi. Aí foi a missão mais rápida. Peguei o osso. A gente fez... Peraí que agora... Ó, vou encontrar o abrigo e acender uma fogueira. Então, vai lá. Vai encontrar o seu abrigo. Ah, vou. Enquanto isso, eu vou pegar um brinde porque tem presente. Tá vendo só. Ai! Eu vou ali buscar. Vai adiantar o jogo aí ensinando o público aí. Tá bom. A fogueirinha já achei. Aqui, ó. Tá aqui, filha. Já achei aqui. Agora eu vou acender, fofa. Pronto. Já acendi. Gostou? Peguei um presente. Não... Eu não fiz você passar vergonha, não, né? Não. Olha aqui. Ah! Obrigada, Michael. Você é enorme de toda a equipe aqui. Parabéns pelo que sorte. Ó, filha. Obrigada, Michael. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Ai, mãe de todo o público aí, ó. Nossa. Todo mundo que admira as mães. Obrigada. Mamãe exemplo. Quem dera que todas as mães fossem com você. Ana Risc. Ai, Michael. Apostando aí nos filhos, acreditando nos sonhos dos filhos. Meus parabéns. Que tatuais. Que tatuais. Mostra aí. Já vou pôr. Que que é? Que é a mãe vida louca. Nossa. Esse vai ficar no meu ateliê. No porta copinhos. Nossa, taça de vinho. A galera lá da Ubisoft preparou aqui os livros. A camiseta. A camiseta gosta assim. Gente. Pode usar, pode guardar ou pode colocar num quadro e botar na parede. Eu vou usar. Ah, de repente. Nossa, esse eu não... Que é um dossier da Bistergo. Gente. Vamos abrir isso aí, ó. Cadê, cadê? Taca a unha aí. Sem pena. Fez ontem, ó. Mas já era. Vai destruir. Olha esse livro aí. Gente. Isso foi uma briga pra quem ia ficar. Acabou que ficou pra Ana Risc. Ninguém conseguiu. Jura? É um dossier com a história aí da empresa, sabe? Que tem toda aquela... Uau. Aliás, eu amo essas coisas. Olha. Eu amo de paixão. Eu amo de paixão. Agradecendo a você por ter assistido até agora. Ah, eu adorei. Obrigada, mãe. Esse vídeo que tá indo no dia das mães, dia domingo, dia... Obrigada, filha. Adorei a surpresa. Ai, amei. Obrigada, gente. Um recomeço especial com Ana Risc. Dê um adeus aí. Se despeço da galera que tá assistindo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada pelo carinho com a minha filha. Curtam aí. Malena tá aqui também. Vem com a mãe, né? Segurança. Ainda chave sozinha, né? Meu Deus, tem gravação pra fazer mesmo. É. Poxa, você acabou com a magia. E a gente achando que você era uma boa filha, né? Uma ótima filha. Tô brincando. Uma ótima filha. Todos os meus filhos são ótimos, né? Ah, se não tem guerra, né? É com a família Risquevitch que a gente serve esse vídeo, gente. Tchau, até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.